Bom sábado! Olá! Feliz sábado! Ai, glória a Deus! O sábado chegou de novo! Gente, como os dias estão passando rápidos, não? Nós estamos no dia 24 de novembro. E isso é maravilhoso. Porque cada dia é bem mais perto de Jesus. Bem que a gente podia cantar essa música, hein, Davi? Cada dia é bem mais perto de Jesus. Bom, enquanto Davi procura, eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos muito gratos a Deus pela oportunidade de louvarmos o nome maravilhoso dele mais uma vez. E vamos fazer isso com muita alegria? Davi, então, vai colocar essa música, este hino. E nós desejamos que você que vai nos ouvir, que você que vai nos assistir, que o Santo e Boa Espírito te dê um abraço bem grande, bem gostoso, bem caloroso. Te desejando um feliz sábado, um bom momento de encontro. Cada dia que houver pra mim, cada ave a voar. É motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar. Cada dia que houver pra mim, cada ave a voar. É motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar. Eu não canso de olhar, horizonte sem fim. A grandeza do mar, boa paz de um jardim. Sinto a chuva cair, sinto a brisa do ar. Vejo a terra que houver pra mim, cada ave a voar. É motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar. Cada dia ao nascer, traz do sol o seu calor. Cada raio a brilhar, é um poema de amor. Eu não canso de ouvir, canto os sons pelo ar. As canções dos pardais, com a fonte a jorrar. Cada dia que houver pra mim, cada ave a voar. É motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar. Muito bom! Cada dia, eu acho que não era este que a Ieda queria, era o cada dia. Vamos ver aqui. Este aqui, cada dia mais perto de Jesus. Quando o mundo chega ao fim de sua história Já sem brilho, sem beleza e sem luz Nossa vida já aguarda a nova glória A esperança está na nova vida de Jesus A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia bem mais perto desse dia Cada dia bem mais perto de Jesus Quanto há um beijo de Jesus naquele dia Pai querido, rei e meu salvador Toda luz que sua face irradia Gostra o mundo, o poder do seu amor A tristeza se transforma em alegria A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia bem mais perto desse dia Cada dia bem mais perto de Jesus A esperança está na volta de Jesus Muito bem, meus queridos Muito bem, que música maravilhosa Que esse dia aconteça logo Eu não vejo a hora Bom, mas vamos continuar Hoje Nós já vamos orar Para a gente começar E antes Eu gostaria de dizer algumas coisas Para vocês Tirado das águas Senhora soberana O amado Deus é meu juiz Pedir Eu pedi a Deus Enfim Frases Extremamente importantes Mas que nos Querem levar A um significado muito importante Eternidade de Deus Vamos ver sobre o que nós vamos falar Vamos orar então Para a gente começar Davi, você ora Por favor Olá Olá, dona Marlise Vamos orar Papai do céu Muito obrigado Nosso Deus Por tantas bênçãos Obrigado Porque a semana Acabou Agora nós estamos Agora nas suas horas sagradas Onde possamos descansar Voltar a nossa mente Para as coisas do alto Esteja de modo especial Com esse culto Queremos prestar a ti Com boas-vindas Ao sábado Que já chegou Amém Obrigado Senhor Por tantas bênçãos Esteja também com a Iedinha Com a explanação Da mensagem Desta noite Que nós possamos Retirar mensagem Para o nosso crescimento espiritual Amém Em modo especial Também A família Da Marlise Ela também Se eu posso estar com ela Te rogamos em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém Muito bem Querida Marlise Bom te ver Bom Vamos a mensagem Desta noite Eu gostaria De dizer a vocês Então Que Hoje eu comecei O culto Com umas frases Muito bonitas É E essas frases Remontam A algumas crianças Amém Nós vivemos em um mundo Com situações Muito difíceis E eu posso dizer Que todos esses nomes Todos esses significados De nomes Que hoje São significados De nomes Bem bonitos É Nos levam A refletir Sobre algumas crianças Que passaram Por esse mundo E Que Realmente Representaram O que os seus nomes Significam Não é Você imagina Por exemplo Eu Eu sou mãe Nós né Eu e o Davi Nós somos pais A Marlise É Já cuidou De algumas crianças Por aí E a gente termina Amando Não é Essas Essas criaturinhas Com quem a gente Tem contato E Como mãe Eu diria Nossa Ver os meus filhos Em situações Difíceis E isso aconteceu Algumas vezes Posso dizer Que é de Quebrar o coração Houve momentos Em que eu fiquei Simplesmente Em choque Sem saber O que fazer Sem ter Simplesmente A situação Foi acontecendo E eu fui Andando Conforme a situação Por exemplo Outro dia Eu quero contar Isso com detalhes O Stefan Uma vez Sofreu um acidente Ele caiu De um Sobrado E ficou Desacordado A Thalita Ela estudou Num colégio Interno E ela Trabalhava Na cozinha E em um determinado Dia Ela se sentindo mal Não foi trabalhar Naquele dia E de repente Ela deitada Lá no dormitório Eu vi um Estrondo Muito grande Que chamou a atenção Dela Ela levantou E foi até a janela E olhou Quando ela olhou A cozinha Estava Em fumaças Havia Acontecido Uma explosão Na cozinha E ela via As amiguinhas Delas sendo carregadas E sendo colocadas Na grama Fora da cozinha Então eu quero dizer Queridos Deus a livrou De uma situação Desastrosa Assim como livrou O Stefan Também daquela queda Aparentemente Fatal Falando então Desses nomes Que eu citei Pensa Uma mãe Ter que pôr O seu filho Num cestinho E ter que colocá-lo Dentro de um rio Cheio de animais Perigosos Como crocodilos E hipopótamos Naquela época O Nilo Nilo tinha animais Perigosos Então imagina Sem saber O que ia acontecer Com aquela criança Essa foi uma das situações A outra criança Vamos ver aqui Um filho caçula Um filho caçula Que tinha uma obrigação Na casa Que era cuidar Dos animais Das ovelhas E por essa razão Ele não era muito Lembrado Eu não sei Como isso pode acontecer Por mais que seja Uma cultura Eu acho isso estranho Eu sou filha caçula Também De quatro irmãos E Às vezes Eu tinha a impressão Que eu era a predileta Do meu pai Minha mãe Eu não conseguia Ver ela fazer Realmente distinção Com nenhum dos filhos Mas às vezes Eu tinha essa impressão Que eu era a predileta Do meu pai Porém Quando ele tomava As decisões pessoais dele E que ele ia embora Da nossa casa E nos deixava Que Que Adiantava Eu aparentemente Ter aquela predileção Nenhuma Porque eu ficava Na mesma situação Dos meus outros irmãos Deixados Pelo pai Abandonados Pelo pai Então Esse rapaz Não era muito Diferente disso E E apesar disso Deus Um dia Falou Esse garoto É segundo O meu coração Bom Um outro garoto Também Que foi tirado De casa E que aparentemente Ele vivia Uma casa Em uma casa Bem servido Foi levado Como escravo Para um outro país Muito distante Mas naquele país Com toda Os poucos anos De vida Que ele tinha Ele Resolveu Colocar no seu coração Que ele ia Por em prática O que ele tinha Aprendido em casa E ele decidiu Ser fiel Ao senhor E mesmo Com toda Com toda aquela pressão De estar num ambiente Completamente oposto Ao que ele vivia Ele permitiu Que Deus fosse O juiz Na vida dele Bom Com todas Essas pessoas Que eu falei Agora Eu gostaria Também De dizer Sobre Uma criança Que um dia Nasceu E o berço Dela Foi Um Cocho De animais Onde os animais Iam se alimentar Para quem já Visitou Um local Onde os animais São guardados Onde os animais São colocados Sabem que É Não é um lugar Cheiroso Não é um lugar Para ser humano Viver Mas Esse bebezinho Nasceu E foi colocado Naquele lugar Enrolado Em um Lensol Em uns panos E colocado Naquele lugar E aquele lugar Foi o seu berço Sabe Queridos Todas Essas pessoas Que eu mencionei E teve um outro Também Um outro menino Que cresceu Se tornou Um intelectual Não é Vamos ver Aqui Se eu encontro O nomezinho Dele Ah Aquele Que foi Conquistado Por orações Ou O pequeno O baixinho Esse garoto Estudou Muito Muito Ele era muito Inteligente Muito Dedicado Amava Estudar Amava Aprender E praticar O que O que Aprendia Cresceu Se tornou Um homem De influência E fez De todo Aprendizado Dele Realmente A sua Vida A ponto De matar As pessoas Por acreditar Que ele estava Fazendo a coisa Certa E aquelas Pessoas Estavam Atrapalhando O seu ideal De vida De fé Aquelas pessoas Estavam atrapalhando A sua fé A sua religião E de repente Ele teve um encontro Com Deus Não é? Caiu do cavalo E se tornou Um dos maiores Conquistadores De almas Para Deus Queridos Estou falando De crianças De homens E de uma mulher Que cresceu Ah Uma mulher Não falei da mulher Peraí A mulher É a senhora Soberana Imagine Uma garota Pobre Mas muito Cristã Muito fiel A Deus Que Um dia Acontece Dela ter Assim Um encontro Com um anjo E o anjo Falou Algumas coisas Para ela Ela falou Eu estou Pronta Faça comigo Que Deus Faça comigo O que Ele Quiser Uma garota Ela era Uma adolescente Sabe Queridos Quando eu paro Para pensar Nessas crianças Que tiveram Já na infância Suas vidas Entregues Completamente A Deus Seus pais Entregaram Essas crianças Completamente A Deus Quando a gente Para para pensar Naquela mulher Que colocou A criança Num cestinho Ela colocou Aquela criança Completamente Na mão de Deus E essas crianças Cresceram E se tornaram E se tornaram Pessoas De extrema Influência Para nós Hoje Como cristãos Essas crianças São mencionadas Na Bíblia Como adultos Como eu diria Líderes Pessoas Pessoas que se tornaram Realmente Muito influentes No ambiente Em que elas Estiveram E convictas E convictas E não só convictas Como também Como que é Quando a gente Fala Que as atitudes Da pessoa E o que ela Fala É a mesma Coerência Coerência Pessoas Coerentes Então Queridos Nós Entendemos Que O Nós Podemos E temos Muito Que aprender Com essas Pessoas Tá certo? Eu gostaria Então De dizer A vocês Um pouco Sobre essas Pessoas Quem são Essas Pessoas Bom O homem Grande Intelectual Estudioso Foi Paulo Não é? E É Paulo Vem do latim E significa De baixa Estatura Ou pequeno Não é? Mas Ele era Antigamente O Saulo E Saulo É aquele Que foi Conquistado Por meio De orações A outra Criança Que é Moisés Foi o Tirado Das águas Não é? E o seu nome Tem origem No hebraico Mosh Tá certo? E No hebraico Significa Criança Ou filho Mas No egípcio Mesu Tirado Das águas E em francês Feio Mosh Pois é E Maria A senhora soberana Não é? Ou a pura É um nome De origem certa E provavelmente Tenha vindo Do hebraico Miriam Que significa Senhora soberana Davi O garotinho Esquecido Lá Nas campinas Junto com Com as suas Ovelhas Enquanto seu pai Fazia uma festa Com seus filhos E o homem Mais importante De Israel Naquele tempo Ele Se tornou O amado O querido O predileto Um homem Segundo O coração De Deus E Daniel Deus é Meu juiz Não é? É É um nome Que possui Uma origem Hebraica E um significado Profundo Esse nome Carrega consigo Uma carga Simbólica De confiança A retidão E conexão Espiritual E o Vamos ver aqui Mas eu gostaria De terminar Falando sobre O nome Jesus Não é? Que significa Eternidade De Deus Isso que o nome Jesus Vem do hebraico J-H-V-H Chamado de O tetagrama Inefável Que significa A eternidade De Deus E Aqui embaixo Também diz Que é O eterno O eterno Que salva Então Nós vemos Então aí Alguns significados Extraordinários De nome De crianças Da Bíblia Não é? E que nós Podemos aprender Alguma coisa Com esses nomes E queridos Eu diria A vocês Que Deus tem Usado Essas Essas pessoas Maravilhosas De uma forma Incrível A meditação De hoje De 24 de novembro De 2023 Fala exatamente De todas Essas pessoas Que eu Mencionei E eu Achei ela Extremamente Maravilhosa Eu Espera só um pouquinho Desculpa Desculpa E ela Falou Algumas Coisas Tão Extraordinárias Que Que eu Quero ler Para vocês Pequenos Trechos A irmã Weiss No Patriarcas E Profetas Ela Falando De Moisés Ela Fala Assim Alguém Cuja Grandeza Intelectual Distingue Acima Dos Grandes Homens De todos Os Tempos A quem Como Historiador Poeta Filósofo General De exércitos E legislador Ninguém Se iguala Já pensou Quando Joquevede Colocou aquele Menininho No cesto Ela pensou E agora Será que Essa criança Tem alguma Chance De sobreviver E olha Em quem Deus o tornou E aquele Adolescente Sozinho No campo Não é Deus estava Vindo Naquele Jovenzinho O maior O maior Dos reis De Israel Aquele Que seria Usado Como figura Do próprio Cristo Um jovem Levado Como prisioneiro De guerra Que é o caso De Daniel Deus viu Nele Um profeta Um grande Estadista Um homem Muito amado Pelo céu E aquela Garota Pobre Camponesa Deus viu Nela A mais Bem-aventurada Das mulheres Aquela Que seria Eleita A mãe De seu Filho E aquele Homem Aquele Garotinho Muito inteligente Muito estudioso E que um dia Se tornou Um homem Que caiu Do cavalo Vejam Vejam Só Deus Via Nele Um grande Apóstolo O maior Dos missionários Um dos principais Escritores Da bíblia Um campeão Da fé Cristã E enfim Aquele Menininho Que nasceu Em cima De um monte De capim Em um Abrigo De animais Deus Via Naquela Criança O salvador Da humanidade Muito bem Queridos E Deus Via Também Olha só Aqui Que um dia O universo Se curvará Diante dele E toda A língua Confessará Que ele É o Cristo O Senhor Queridos Fantástico Fantástico Não é? Quanta coisa A gente tem Para aprender Dessas crianças E eu Eu também Quero um dia Aqui falar um pouco Sobre a minha infância Quem sabe Na próxima sexta-feira Vou falar um pouco Da minha infância E eu gostaria Vocês que nos ouvem Vocês que nos assistem Você Marlise Se quiser Um Dez minutos Um dia Do nosso culto Aqui Para testemunhar Falar da sua infância Quantas vezes Algum milagre Que Deus fez Na sua vida E que Hoje Na sua vida De adulto Te deixa muito claro Que Deus Te trouxe Para a idade adulta E que ele tem Um propósito Na sua vida Gente Nós Não é Na nossa Na nossas atitudes Hoje aqui Como representantes dele Esse é o meu desejo É a minha oração Também Marlise Você sabe o nome O significado Do seu nome? É um É um nome Francês Vem da junção De Maria E Luise E significa Lutadora Protegida Da graça Divina Que lindo É um nome Francês É um nome Francês Junção de Maria E Luise Ok E o nome Do Davi É E o meu nome É Favos de Péu Gente Que lindo E você Que vai nos assistir Tá nos ouvindo Mande também O significado Do seu nome A gente quer saber Queridos O tempo tá passando E vamos fazer Os nossos pedidos E agradecimentos Vamos aproveitar Então queridos Que Deus abençoe-nos E que nós possamos Ser Ser o que nosso nome Significa né Pelo menos O significado É bom É positivo Já que na nossa Cultura A gente não escolhe O nome Pelo significado A gente Vai descobrir Lá na frente Né Bom Eu gostaria De agradecer A Deus As bênçãos A semana Que passou Tô muito feliz E eu espero Que nada Ninguém Vinha tirar Minha Ficidade Nesse dia Nem a bateria Do meu celular Que tá quase acabando Então eu Realmente Vamos ter que ser Breves Tá bom Pra Deus Porque na nossa casa Tá todo mundo bem Guardado e protegido E hoje é dia De ação de graças Eu só quero agradecer Nada mais Como diz a música Eu só quero agradecer Nada mais E você Marlise Eu Já que é dia De ação de graças Também quero agradecer A minha semana Tá assim Correndo Maravilhosamente Bem É A minha fisioterapia Né Pra É assim Tipo Acho que Aquele Aquele médico Foi enviado Assim É um anjo Que assim Gente Eu Eu saio de lá Com o pé Assim Tipo Sabe Leve Até É muito Bom É muito Bom Então eu tô sentindo Que a recuperação Tá Sendo Positiva E Mas continue Orando por mim Por favor Continue Orando A gente falou assim Ah Você fica em casa Não faz nada Mas é aí Que é o perigo Que você fica com depressão Por não fazer nada Por não poder sair Ai Fica chorando Ai Marlise Aprende a fazer crochê Aprende a fazer crochê Não Eu não tenho Coordenação Motora Boa Não Eu vou te dar Um presente Então Caça-palavras Bíblico Eu tenho Caça-palavras Voltar Eu não choro E Peço Pela minha família Claro Pelas minhas primas Que me dão O apoio aqui Que Deus possa Abençoá-las Ricamente Amém E também E também Pelos Enlutados Teve Algumas Amigas Que perderam Entes queridos Que o Senhor Possa Estar Ao lado De cada uma E E também Deus possa Estar Nos preparando Para podermos Estar com Ele Nas moções Celestiais É esse meu Pedir De agradecimento Amém E você Eu quero Agradecer Pela família Que eu tenho Minha esposa Quem conhece Ela é muito bonita Muito obrigada Meus filhos Eles são uma bênção Meus amigos Também Trabalhos Também Estou muito feliz E também Pela Saúde E pelo conforto Que Deus Temos Concedido Tendo Nosso carrinho Nossa casa E Isso tem Comida na mesa Armário Repleto E isso É muito bom Somente Temos que agradecer A Deus Por tantas É verdade É verdade E agradecemos Também Porque essa semana A gente recebeu Mais uma vez O nosso Permite Não é Renovado Então a gente Tem que agradecer Queridos Vamos orar Então Agradecendo Vamos fazer Uma oração De gratidão Vamos fazer O seguinte Uma oração Curtinha Davi faz Uma frase Marli faz Outra E eu termino Tá bom Oração De agradecimento Vamos lá Grande Deus Bom Pai Muito obrigado Senhor Jesus Por o Senhor Ser o nosso Deus Obrigado Senhor Jesus Pela minha família Pelo meu lar Pelos meus filhos Pela saúde Pela saúde Pelo tudo Que o Senhor Tem nos dado Somos eternamente Gratos Pela tua bondade E misericórdia Amém Senhor Agradeço Pai Porque o Senhor É muito bom E a tua misericórdia Dura eternamente Na nossa vida E muito obrigado Pai Por mais Essa semana Por amanhã Estarmos Na sua casa De oração Para louvar E engrandecer O teu santo nome E muito gratos Somos Senhor Pela proteção Cuidado E o carinho Que o Senhor Tem por cada um Dos seus filhos Amém E que o Senhor Nos dê uma boa noite De repouso E que o Senhor Também Nos prepare Para estarmos Contigo Nas mansões Celestiais Amém Deus Obrigada Obrigada Essa é a nossa Palavra do dia A gratidão Que existe em nosso coração Pela sua infinita bondade Não tem palavras Te agradecemos Pela vida Pela saúde Pela família Pelos filhos Te agradecemos Também pelas provações Porque elas nos aproximam Mais do Senhor Nos levam a nos ajoelhar mais Orar mais E te buscar E Te agradecemos Pelas Bensas Que o Senhor Nos dá Físicas Espirituais Pela boa influência Dos Dos amigos Pelo bom lugar Que moramos Enfim Deus Porque a gente pode Fiscar os olhos A gente pode ouvir A gente tem Tem olfato São pequenos detalhes Que às vezes A gente não agradece Mas nós queremos Te dizer Que O Senhor É realmente maravilhoso Para conosco Permita com que Não nos esqueçamos Pequenos detalhes Da nossa vida Porque O Senhor Faz Não só Grandes coisas Mas as pequenas Todo o tempo Toda hora Estão Indistens Muito Obrigada Obrigada Porque o sábado Chegou A semana Passou E nós tivemos Esse momento Aqui De Aprendemos um pouco Da Bíblia Que o Senhor Ajude Então Agora A sermos A luz do mundo Nesse mundo Que está Caminhando Para uma escuridão Final Final E em nome De Nós Pedimos E agradecemos Amém 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 Querida Nós vamos Colocar Uma música Para terminar E eu não sei Se eu vou ficar Até o final Por causa Da minha bateria Tá bom Mas eu já desejo Para todos Um feliz sábado Deus A todos Beijo Grande Marlise Davi Até amanhã Se Deus Até Beijo Até amanhã Todos que nos ouvem Feliz sábado Deus abençoe vocês E vamos cantar Que música você escolheu Davi Para a gente cantar Nome Nome Muito bem Nome precioso Que Maragô Ao novo Maragória Ó Que 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 Calma Prontamente Educador Eu era Sim Porém Graça Eu entrei Jesus Deu-me Prontamente Seu Wendão Deu-me vida, paz e luz, há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu, santos anjos cantam essa história, o pródino do réu, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu, eu fui resgatado e Cristo perdoado, para o céu eu vou, junto a cruz prostrei-me com temor, ao sentir-me um vil pecador, mas o céu abriu-se, então eu vi, o meu nome escritarei, há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu, santos anjos cantam essa história, o pródigo do réu, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu, eu fui resgatado e Cristo perdoado, para o céu eu vou, glória, aleluia, salvo e Cristo, foi seu sangue que me livrou, pela eterna graça, louvo a Deus, para a alma celeste, amor, a um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu, santos anjos cantam essa história, o pródigo do réu, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu, eu fui resgatado Mãe Cristo perdoado, para o céu eu vou Queridos, feliz sábado! Bom sábado, tchau! Se Deus quiser! Não esqueça de você divulgar, não esqueça de você também escrever o significado do seu nome Exato, manda para a gente, nós queremos falar aqui para todo mundo Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom sábado! Tchau! 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 Tchau.